Amor Amor Pra quê? Amor 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 Eu danço as músicas todas por ti Eu venho o bailarino por ti A mão não é frustrada, não é bom Mas sempre o que eu venho a conhecer Eu faço tempo a voltar por ti Eu viro o super-homem por ti Você! Eu viro o gigante Eu viro o impetido Tem que desm Warren eu te juro El 있어서 tem que desmora Eu me viro que melhor Naqueles pós, quantos queres parar Voarmos daqui a lua do mel Para voar, eu vou dizer Atida ao fundo, para lá! Visto aqui a lua do mel Naqueles rascadas de amor Para voar, eu vou dizer Atida ao fundo, para lá! E não há espaço que chega para o mel Visto aqui a lua do mel Naqueles pós, quantos queres parar Voarmos daqui a lua do mel Para voar, eu vou dizer 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 O que sei? O que é? Vamos lá! Vamos lá!